Abertura Boa tarde. Este ano, recordes foram quebrados ou igualados nas indicações ao Oscar. Muito vem sendo dito também sobre a diversidade racial depois da polêmica do ano passado. Portanto, este é o ano com o maior número de atores negros indicados ao Oscar. No total, são seis em todas as categorias de atuação. Denzel Washington em Cercas, como ator principal. Mayer Shala Ali em Moonlight, como ator coadjuvante. Ruth Negan em Loving, como atriz principal. E Viola Davis em Cercas, que aliás, é atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar na história. Esta é sua terceira indicação. Naomi Harris em Moonlight, Octavia Spencer em Estrelas Além do Tempo, como atrizes coadjuvantes. Já La La Land conseguiu 14 indicações ao todo, igualando o recorde anterior de Titanic de 1997 e a Malvada de 1950. Mas pode levar no máximo 13 estatuetas, pois concorre com duas músicas na categoria de melhor canção. Hoje, o recorde de números de estatuetas pertence a Ben Hur de 1959. Titanic e o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei de 2003, que ganharam 11 prêmios. A Malvada ganhou seis Oscars. La La Land conseguiu ainda o chamado Big Five, as indicações nas categorias mais prestigiosas do Oscar. Filme, direção Damien Chazelle, atriz Emma Stone, ator Ryan Gosling e roteiro Damien Chazelle. O último filme, a conseguir o Big Five, foi Trapassa, de 2013, que acabou perdendo todas. Em toda a história do Oscar, apenas três filmes venceram nessas cinco categorias. Aconteceu naquela noite de 1934, Um Estranho no Ninho, de 1975 e O Silêncio dos Inocentes, de 1991. O Oscar vai acontecer no dia 26 deste mês. Enquanto esperamos, vamos acompanhar as imagens de Inferno. Confiram essa aventura. Direção Ron Howard No elenco Tom Hanks, Felicity Jones e Ben Foster Robert Langdon, professor de simbologia de Harvard, é levado para um mundo angustiante, centrado em uma das obras literárias mais misteriosas da história, O Inferno, de Dante Alighieri. Em uma corrida contra o tempo, Langdon encara um inimigo assustador e enfrenta um enigma genial que o leva para uma clássica paisagem de arte, passagens secretas e ciência futurística. Tendo o poema de Dante como pano de fundo, o professor precisa encontrar respostas e escolher em quem confiar, antes que o mundo que conhecemos acabe de uma vez por todas. Sim, temos que ir para Florence. I need access to the Dante mask. The Dante mask is no longer here. It was stolen. Here's the security footage. Professor, that looks like you. I have no memory of taking that mask. You did. I just saw you. I want to know what I'm involved with. Why was someone shooting at you? Everything is out of focus. Professor, you are having visions, aren't you? The people behind this would do anything to protect the truth. You have no idea what they're capable of. This is what I have been seeing. Look, look, look. This is not in the original painting. Here's another one. Prophecy. Oh, my God. Dante's Inferno isn't fiction. It's a prophecy. Someone created a plague. Our population is spiraling out of control. Inferno is the cure. They're going to wipe out half the world's population unless we find this virus. They left a trail. You won't be able to trust your own thoughts for a while. Human lives are at stake. If a plague exists, you know what governments will do to get it. The Professor has become a liability. Go, go. Let's get him. Here, here. There's always a way out. It's nice to have you back, Professor. If this plague is real. And we only have 48 hours to stop an extinction level event. I will do everything I can to find it. Bem, e agora vamos conferir as imagens de uma comédia. Cães de Guerra. Confiram. Direção Todd Phillips. No elenco, Miles Teller, Jonah Hill e Bradley Cooper. David Bakuos leva uma vida tranquila em Miami. É casado e vai ter um bebê. Efraim tem um negócio lucrativo e vendo que Davi vem passando por dificuldades financeiras, resolve chamar um amigo de infância para trabalhar com ele. Os dois, que na adolescência já foram presos fumando maconha, entram numa nova jornada juntos, descobrindo um enorme mercado de vendas de armas. Noto, a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract? I have a big idea. They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. Sorry, kind of an emergency. Sorry, don't worry, I have to go first, I'm American. Give me some of that, give me some of that. You seriously want to drive to Baghdad? David, we're gunrunners. Let's go run some guns. Give me some of that. You're getting closer, come on, man, go! You drove this. Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.